Ah, esse aqui vai ser complicado, né? Eu só tô tomando esse tapa, esse tapa eu não podia tá tomando. Ai, né. Tem um tapa que eu não devia tá tomando, e tô tomando. Isso custa muito. Tá procurando. Gostei. Deixa o like e inscreva-se para ajudar o canal. Pô, tá mudando toda hora que você vai fazer, né desgramado? Eu termino e você quer dar o tapa final, né? Ah caramba, debaixo de toda a sujeira parece que havia um espírito normal. Não acho que seja tão mal assim, ficar sozinho nesta ilha por tantos anos só o deixou mais agressivo. Vá na frente, eu vou guiá-lo até o bosque dos espíritos para ele se reunir com os outros.